Vamos chegar de som Que o pessoal está chegando Vem se divertir Mamãe, faz o que a gente vai Sente a vibe 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 Que é o som que tá chegando, vem se divertir Vamo aí, vamo aí, pois quem tá com a gente aqui não quer mais sair Chega um, chega dois, não deixa o terceiro, fica pra depois E aí, meu irmão, então preste atenção, se bobear já foi Da geral, da família, tamo na alegria Quem tá em casa, a mão lá em cima, vai, quero ouvir Sente a vibe, sente a vibe So vibe Sente a vibe, so vibe Sente a vibe, so vibe Sente a vibe, so vibe Energia positiva, você que vem em casa e agora nesse momento Chega com a gente, o sofá que tá na área Vou ler aqui a vontade Dê um abraço no seu irmão, sem diferença nem resistência Porque o respeito faz com que o ser humano viva mais Contente sempre, andando pra frente com Deus na mente O que importa aqui é a experiência que cê vai sentir Levante a mão e cante com a energia do centroavante Me perdoe, feche os olhos e voe E de cor e alma Moça se entrega pra sair do chão Geraldo tá em casa, vai! Sente a vibe So vibe Sente a vibe So vibe So vibe So vibe E aí